Reinaldo Gravações 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 Destruindo a concorrência E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Chapada de Red Ligo Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Lucona de Red Ligo Ela vai sentar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Lucona de Red Ligo Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada, vai Sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro Pouca-tucada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Pouca-tucada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca do cara não tapa no vento, ela gemeu quando eu botei dentro Boca do cara não tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Sapada de ré de libo, a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade, vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Ela vai sentando, vai, sentando, sentando, ela vai sentando Devagarinho ela vai pra cima, chapada de ré de libo, a novinha vai no clima Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, um cantucado e um tapa no vento, ela gemeu quando eu botei dentro, um cantucado e um tapa no vento, ela gemeu quando eu botei dentro. Reinaldo Gravações Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha, é hoje que tu senta no macete, malvadinha. Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha. Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha, é hoje que tu senta no macete, malvadinha. Que amor, que coisa absurda, subiu a temperatura, ela é uma loucura. Quando ela joga, a rapa sem sentimento, rebolando, eu não aguento coisa linda de se ver, tô gamado em você, palmas pra essa bebê. Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha. É hoje que tu senta no macete, ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha. É hoje que tu senta no macete, malvadinha. É hoje que tu senta no macete, malvadinha. É hoje que tu senta no macete, malvadinha. Reinaldo Gravações Sem compra uma missa agora, e o gosto é de um frio. Traz o bacardinho, o esminófio, o redling, do rio só quero embrasar, uau, uau. Tomar um bacardinho na beira do mar, do rio é só adrenalina, sou as gata lindas. Do rio é só adrenalina, sou as gata lindas. E catuaba, na beira da piscina, hoje é só cadão, do bumbum delas. Tá beijo e um gostoso, e depois o chão pra ela. Hoje é só cadão, do bumbum delas. Tá beijo e um gostoso, e depois o chão pra elas. Hoje é só cadão, uai, do bumbum delas. Tá beijo e um gostoso, e depois o chão pra ela. Eu só quero viajar, uau, uau. E curtir viver no mundo sem amar. O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão Tamo junto, meu patrão E o jantãozinho da Cachoeira Sem compromisso agora, eu gosto é do frio Traz o bacardinho, o esminófio, o redleiro Hoje eu só quero embrasar Tomar um bacardinho na vira do mar Hoje é só adrenalina, só as gata linda Doida de catuaba, na beira da piscina Hoje é só adrenalina, só as gata linda Doida de catuaba, na beira da piscina Hoje é só cadão, no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cada um no bumbum delas Um beijo e um gostoso Hoje eu só quero viajar Uá, uá, uá Bibi, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar Uá, uá Bibi, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar Fábio Araú E o Japãozinho da Cachoeira E o Japãozinho da Cachoeira Reinaldo Gravações Destruindo a concorrência Novinha que é sigilo Daqui cada in-off Tu brota aqui em casa Com o jeito e o dia de sorte Uou, uou, uou Coloca com tudo Uou, uou, uou Só não pode fazer barulho Uou, uou, uou Coloca com tudo Uou, uou, uou Só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar E toma caladinha Da bota, 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 bota a mão Já por você que é cachorro? Alvinha, uou Shopping car, cupina grande Você que é cachorro? Alvinha que é sigilo Daqui cada in-off Tu brota aqui em casa Com o jeito e o dia de sorte Uou, uou, uou Coloca com tudo Uou, uou, uou Só não pode fazer barulho Uou, uou, uou Coloca com tudo Uou, uou, uou Só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar Toma, toma, toma Então bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, 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 bota A mão na boquinha Que tu vai tomar E toma caladinha E a pouzinha da cachoeira O brabo dispara e dá Atualizei Reinaldo Gravações E a pouzinha da cachoeira O brabo dispara e dá Atualizei Daquele jeito Segura a mão no beat Corrola Chama na pegada do Japão O brabo dispara e dá O brabo dispara e dá O brabo dispara e dá E vem dançar o meu piseiro O som de paredão As novinhas senta pro chefe Vem cair no desmanteio Amém de som aí Que hoje a farra é sem limite Tem virote, tem uísse Mas bota pra gerar O paredão no talo Morenação e cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou me desmante lá Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro O som de paredão As novinhas senta pro chefe Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro O som de paredão As novinhas senta pro chefe Vem cair no desmanteio Amém de som aí Que hoje a farra é sem limite Tem virote, tem uísse Mas bota pra gerar O paredão no talo Morenação e cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou me desmante lá E o japonzinho da Cachoeira Pra farra Atualizei, menino Receba Aquele jogo O brabo dispara e dá Rambor, Rambor, Rambor Rambor, Rambor Um, um, um O brabo, Rambor, Rambor O brabo, Rambor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.